Vai galera, vocês pararem de ficar atrasanando a minha vida, vamos lá Eu cresci como um projejo do clã Oitia O melhor entre os melhores na vila da folha Por ter crescido na guerra, criei fortes ideais Eu ouvi que uma revolução se iniciaria Eu sei bem o quanto a guerra machuca pessoas Quanto sangue vamos derramar até finalmente alcançar a paz O meu clã queria uma rebelião E os meus pais sabiam que eu tinha uma missão É que pra poder vermos a luz antes temos que estar no meio das trevas Minha missão era assassinar o meu clã Pra pedir o começo de uma nova guerra Eu aceitei, mas com uma condição Eu não tirarei a vida do meu irmão Ele poderá crescer Mas que a paz da maldição Se essas que puder viver O uso de rosa longe conhecerão Numa noite escura Matei as famílias do meu clã uma por uma Corpo já sem vida estirado pela rua Nígia traidor iluminado pela lua Eu tirei a vida dos meus pais Esse sempre será o maior trauma Eles dizem que entendiam meus motivos Não impede o que caísse em minhas vagas Meu irmão nunca acreditará Mas saiba que foi por amor Crescerá pra odiar e querer me matar Isso me traz dor E um dia ele se vingará e pra mim será um favor De finalmente me apagar Desse mundo tão sem dor O corpo voou por nuvens vermelhas Eu me juntei a Katsuki Katsuki Se um dia subir essa lamentação aqui Eu só queria pedir Ô Nígia me desculpa Eu sinto essa dor Que causei no meu passado Eu não tenho amor Me tornei um renegado Para de o perdão do Saski Acho que é muito tarde Parabéns Ô Nígia me desculpa Eu sinto essa dor Que causei no meu passado Não tenho amor Me tornei um renegado Para de o perdão do Saski Acho que é muito tarde Para mim Ô Nígia me desculpa Eu sinto essa dor Que causei no meu passado Só as clássicas, galera Pô, que essa música aqui Vocês pedem todos os anos do dia Para eu cantar em live Então, né Uma hora tem que cantar Senão vocês iam me matar Provavelmente Eu sinto essa dor Eu sinto essa dor Eu sinto essa dor